Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens, como é que cês tão? Eu espero que todo mundo esteja bem e mano, eu tenho uma teoria, nossa, monstruosa sobre The Last of Us parte 2 e que eu não vi em lugar nenhum de raios de internet nenhuma, véi, que é uma teoria minha que inclusive, eu tô fazendo um vídeo sobre The Last of Us e vou postar ainda hoje, jovens, tá? E eu vou falar sobre ela lá no vídeo, mas aqui eu vou falar, né, um pouco, assim, mais otimizado pra vocês sobre essa teoria que é gigante, mano. É o seguinte, jovens, eu tô aqui com o trailer do The Last of Us aberto, certo? Como eu tô fazendo o vídeo do The Last of Us, eu tô fazendo pesquisa muito aprofundada sobre o jogo, assim, pra tentar deixar vocês antenar sobre tudo, tá ligado? Tudo mesmo, mano, tudo, jogabilidade, essas paradas, tudo. Certo, e estou aqui, né, assistindo tranquilamente o trailer e pá, né, de boa. A gente sabe, galera, que os Serafitas é o inimigo número 1 da Ellie, tá? Pra quem não sabe os Serafitas, galera, é aquela galera que, quer ver? Deixa eu ver se eu acho um pouco aqui da... Ó, esse aqui são os Serafitas. Quer ver, ó, vou pôr aqui, ó. Vou pôr um pouquinho aqui pra ela ver, ó. Tá vendo esse povo que ela tá atacando aqui, ó? Na verdade, alguns deles, certo? Eu vou explicar melhor nesse vídeo que eu vou trazer pra vocês. Os Serafitas, galera, é o número 1 da Ellie, certo? É o povo que ela treta sempre. A maioria das gameplays dos trailers que a gente viu divulgado do The Last of Us é sobre os Serafitas. A característica dos Serafitas, galera, é a seguinte. Os homens, tá? Eles são todos carecas, todos. Se fizer parte dos Serafitas, não tem cabelo, não tem barba, não tem nada. Eles são carecas, beleza? Tá, pausa aí. É o seguinte. Aí a gente vem aqui, né? Deixa eu me vir aqui. Nessa parte aqui, nessa parte, a Ellie é a parte que ela vai entrar. E pá, para. É exatamente nessa parte aqui, ó. Olha a cara da Ellie. Ó, esse cara aqui, ele parece um Serafita? Não, meu filho, ele não parece um Serafita. Nada de Serafita. Ele usa um, sei lá, né? Um traje que parece ser padrão de algum certo grupo, certo? E aqui tem um boné e ele tem cabelos também. Serafitas não tem cabelos. Serafitas é careca, jovens. Tá? Beleza, ó. Aí ele impede a Ellie de usar a arma. Certo? Aí ele estreta. Aí a Ellie fala aqui, ó. Por favor, não faz isso. Certo? Duas teorias que eu tenho em mente. Que uma é boa. E a outra é ruim. É o seguinte. Cês tão ligado? Deixa eu ver aqui. É... Se mostra? Ó. Cês tão ligado? Que... Deixa eu ver aqui, ó. Vou acertar o ponto crucialzinho aqui. Eu não sei se dá pra perceber. Mas é aquele japonêsinho do... Este cara aqui. Ele é aquele japonêsinho que aparece no trailer. Certo? Ok. Eu tô vendo que alguns caras do grupo dele usam boné. Tá? Beleza. Eles usam boné. E ele tá aqui. Aí aqui nessa parte ele fala assim, ó. Ó, galera. Cês já sabem o que fazer. Anota nos diários aí de vocês. Tudo que cês encontrar. Se vocês encontrar... É... Coisa difícil de matar, né? Cês contactam o grupo. Tentam, sei lá, se defender. Beleza. Tá? Esse cara aqui, ele gosta da Gina. A Gina é quem? A Gina é a namoradinha da Ellie. Tá ligado? E ele é o ex-namorado da Gina. Certo? E na história do The Last of Us Parte 2, ele não gosta do relacionamento que a Gina tem com a Ellie. Tá? Ele não gosta. Ele tem ciúme da Gina. A Gina tava dançando com o cara no trailer. No primeiro trailer divulgado do The Last of Us, ela tava dançando com o cara. E ele sente ciúme. Ele não gosta de ver ela dançando com o cara. Beleza. Tá bom. Ele gosta da Gina ainda. Óbvio. Tem ciúme da Gina. Tá bom. É o seguinte. O que que eu tô achando que é? Nessa parte aqui, ó. Vamos voltar lá de novo. Eu gosto de... Rapaz, eu... Eu fiquei impressionado com isso. Nessa parte aqui, ó. Onde a gente tava. Ela fala o seguinte. Por favor, não faz isso. O que que pode ser? O grupo do Japinha lá traiu a Ellie. E traiu a Gina também. Pelo fato de talvez ele ter um ciúme ensurdecedor, né? Tipo, um ciúme gigante da Gina. Ele pode ter matado a Gina pra não vê-la com mais ninguém, mano. Tá ligado? Ou é o seguinte, jovens. A Gina foi mordida, mano. E infelizmente o grupo tem que fazer o quê? Sacrificar a Gina. Não tem outro jeito. Eu acho o seguinte. Que eles vão ter que sacrificar a Gina. Não que ela, né? Foi morta, né? Aleatoriamente. Eles teve que sacrificar ela. E ela falou pra não fazer isso, por favor. Porque ela é a cura do negócio, mano. Tá ligado? E talvez ninguém nem sabe que ela é a cura. Esse povo aí nem sabe que o sangue dela é a cura. Talvez só o Joel sabe. Entendeu? É umas coisas muito da hora, galera. Muito da hora mesmo. Eu falei umas coisas muito da hora no vídeo que eu vou trazer hoje ainda, tá? E eu aconselho muito que vocês assistam. Beleza? Não deixa de assistir. Tem muita coisa da hora lá. Essas duas é as teorias que eu tenho em mente, galera. Amar é que... As duas é ruim, né, velho? Essa é a verdade. Só que assim, ó. Ou o Japa matou ela por ciúme, né? Sedento de ciúme. Ou é o seguinte. A Gina foi mordida, mano. E eu tô... Essa é a segunda questão. Essa é a segunda opção. Eu tenho certeza que a Gina foi mordida. E eles têm que sacrificar ela, mano. Porque ela e a Gina foram emboscadas, mano. Tá ligado? Elas foram emboscadas e capturadas por um grupo de pessoas. Então, velho. Nossa, tem muita coisa... Rapaz, de céu. Vou te falar um negocinho pra você, meu irmão. The Last of Us tá ficando cada vez mais curioso. Enfim. Em breve eu trago pra vocês o vídeo que eu tô falando, tá? Tava aqui pesquisando de boa. Tô até editando aqui as paradinhas tudo aqui, ó. Editando tudo pra trazer pra vocês o negócio da hora, tá? Um grande abraço, tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo.